Olá, eu sou Mariana Peixoto para Reumato Science. Algum paciente já te perguntou se alguma mudança na qualidade de vida dele poderia beneficiar a sua doença reumática imunomediada? Essa é uma pergunta muito recorrente no consultório. Mas o que de fato podemos responder sobre alguns critérios de qualidade de vida? Quando vamos responder sobre qualidade de vida, pensamos nos nossos pacientes em atividade física, uma dieta adequada, interromper o tabagismo, até a bebida alcoólica, mas precisamos saber o que de fato tem na literatura para podermos recomendar para os nossos pacientes. E foi pensando nisso que o EULAR fez uma força-tarefa justamente para orientar recomendações sobre estilo de vida na redução da progressão das doenças reumáticas imunomediadas. Então foi realizada uma força-tarefa multiprofissional. Havia profissionais como reumatologistas, mas também educadores físicos, fisioterapeutas e pacientes portadores de doenças reumáticas, pois a contribuição da opinião deles é muito importante nas decisões das recomendações. Foi realizada uma revisão sistemática da literatura buscando todos os artigos que tinham informações sobre seis exposições de estilo de vida, que foram elas exercício físico, participação laboral, dieta, tabagismo, peso e álcool. E sobre sete doenças reumáticas que foram selecionadas, osteoartrite, artrite reumatoide, lupus eritematoso sistêmico, espondiloartrite, artrite psoriásica, esclerose sistêmica e gota. E foram elaborados, então, cinco princípios gerais e dezoito recomendações específicas. É importante a gente explicar um ponto quando são feitas as revisões sistemáticas para elaborar as orientações, os guidelines de qualquer instituição. Toda revisão sistemática é baseada em estudos que já existem na literatura. Porém, os estudos são muito distintos. Então, tem estudos de alto nível científico, os estudos que são duplo-cego, randomizados, controlados, eles têm um poder muito maior de estabelecer uma relação causal de algum agente do que os estudos observacionais, por exemplo. Quando tem um estudo observacional, a chance daquela correlação, ela ser da causa que estamos estudando com a consequência que estamos estudando, ela pode ser pelo acaso. Então, dessa maneira, esse estudo perde força na avaliação. Então, existem pontuações diferentes para cada tipo de estudo e para cada qualidade do estudo desenvolvido. Então, a qualidade avaliada nessa recomendação foi a de Oxford, que tem o nível 1, 2, 3, 4 e 5, sendo o mais robusto, que são as revisões sistemáticas, randomizadas, controladas, homogêneas, e a 5, a menos robusta, que é baseada na opinião de especialistas. E com esse nível de evidência, determina-se o grau de recomendação, que varia também de A até D. Existem outras maneiras de serem feitas essas avaliações, e atualmente é muito usada também uma que se chama GRADE, para avaliar a qualidade dos estudos e a robustez da recomendação. Então, nos princípios gerais, são todos os níveis de evidência 5, que é a opinião de especialista, e com a recomendação D, que são recomendações mais fracas, porque não tem uma comprovação científica evidente para essa recomendação. Então, nos princípios gerais, de que a melhoria de qualidade de vida, ela complementa o tratamento das doenças reumáticas imunomediadas, mas não a substitui. E que a melhoria da qualidade de vida é essencial para o manejo das doenças reumáticas, e adiciona benefícios de saúde geral. Também, a Organização Mundial de Saúde diz que estilo de vida saudável, ele deve ser aplicado aos pacientes com doenças reumáticas imunomediadas, da mesma maneira que deve ser aplicado aos outros pacientes que não têm as doenças reumáticas imunomediadas. E as recomendações, elas variam individualmente, quanto à idade, sexo, condição de saúde, gestação e comorbidade de cada paciente. Então, uma recomendação, ela algumas vezes pode não ser aplicada para outros pacientes que têm uma condição de saúde diferente. e deve haver discussões regulares entre pacientes e profissionais de saúde sobre o estilo de vida. E as recomendações específicas? O que temos, então? Em relação ao exercício físico, temos um nível de recomendação 1, com um grau A, que o exercício físico é benéfico em vários desfechos, incluindo, mas não limitado, a progressão dos sintomas das doenças reumáticas imunomediadas. E também que as pessoas com doenças reumáticas, elas devem se exercitar pelos benefícios em dor e funcionalidade na qualidade de vida. Então, temos recomendações robustas sobre esses benefícios da atividade física. Pessoas com doenças reumáticas imunomediadas devem se engajar em atividade física regular dentro das suas habilidades, evitando o sedentarismo. Observamos aqui que é um nível 5 de evidência, pois não foram encontrados estudos que diziam exatamente isso, mas por um senso comum de conhecimento, determinou-se que essa recomendação, ela deveria ser feita. Também pessoas com doenças reumáticas devem realizar exercícios aeróbicos e treinos de força, ao menos de moderada intensidade. Muitos pacientes perguntam qual exercício é melhor. Na verdade, a gente tem por hábito responder que o melhor exercício é aquele que o paciente consegue fazer. E, de fato, sim. Se o paciente só consegue caminhar, é melhor que ele caminhe. Se ele consegue caminhar com um pouco mais de velocidade, ele tem mais benefício do que caminhar com pouca velocidade. Então, tudo deve ser orientado dentro da capacidade do paciente, mas na maior intensidade que esse paciente consiga realizar essas atividades. Ainda falando sobre os exercícios físicos, as pessoas com doenças reumáticas, elas devem ser advertidas que a atividade física é segura e nunca é tarde para se iniciar. Muitas vezes, pacientes idosos que foram sedentários a vida toda pensam, ah, eu já cheguei nessa idade sem fazer atividade física, eu não vou me beneficiar agora. E isso não existe. Muito pelo contrário. Quanto mais esse paciente conseguir se movimentar, mesmo que esse início seja tardio, ele terá um benefício comprovado dessa atividade física. E os exercícios, eles podem ser realizados em ambientes diversos, individualmente ou em grupos, com leve vantagem para este último. Existe uma vantagem para exercícios em grupos e para exercícios supervisionados por profissionais. Porém, no texto deixa bem claro que não devemos desestimular os nossos pacientes que só conseguem fazer exercício dentro de casa e sozinho. Se essa for a condição dele, devemos estimular que ele faça sozinho. Se ele puder fazer supervisionado, melhor ainda. E se fizer em grupo, tem um estímulo a mais pela companhia do grupo, foi comprovado um benefício ligeiramente maior. E pessoas com osteoartrite e espondiloartrite, eles devem ser especialmente encorajadas a se exercitarem pelo desfecho benéfico. Existem um número maior de estudos sobre essas duas patologias, principalmente porque são patologias que geram dúvidas se o exercício trará ou não benefício, e foi comprovado, sim, que essas duas patologias se beneficiam bastante com atividade física. Por isso, devemos estimular os nossos pacientes a se exercitarem. Mudando para recomendações de dieta, que é sempre muito perguntado dentro das nossas consultas. Uma dieta saudável e balanceada integra a melhoria de qualidade de vida nas doenças reumáticas, vendo que aqui é um grau 5, é um nível de evidência 5, é uma opinião de especialista. E foi feito isso porque não conseguiu estabelecer cientificamente uma comprovação sobre essa recomendação, mas por senso comum, por uma recomendação dos especialistas, ela foi colocada aqui. E aqui, esse próximo item, gostaria de chamar a atenção pelo seguinte, uma coisa é ter um estudo que mostra que um alimento específico, uma vitamina específica, traz um resultado benéfico nos pacientes. A outra coisa é ter uma comprovação científica com estudos robustos, randomizados, duplo-cego, de que aquela interferência é benéfica para os nossos pacientes. E por que eu estou dizendo isso? Porque a recomendação é assim, pessoas com doenças reumáticas imunomediadas devem ser informadas que o consumo de alimentos específicos é pouco provável de trazer amplos benefícios. Um A, A. E por que isso? Isso vem bem colocado aqui. Por que? Às vezes, uma pessoa tem uma intolerância à glúten. Então, essa pessoa precisa tirar o glúten. Então, uma intolerância à lactose. Essa pessoa precisa tirar a lactose. Daí, não podemos dizer que todas as pessoas irão se beneficiar com essa conduta, ou com uma dieta específica, ou com um suplemento de vitamina específico. Para podermos dizer isso, é necessário que haja uma comprovação científica. Não estou dizendo que não existe benefício para nada, mas é necessário uma comprovação científica para podermos fazer uma recomendação nesse sentido. Em relação ao peso, é importante ressaltar que as pessoas com doenças reumáticas, elas devem buscar um peso saudável. Também uma opinião de especialista, pois o peso saudável, ele é benéfico para todas as pessoas, em qualquer população, não somente as portadoras de doenças reumáticas. E aquelas pessoas com doenças reumáticas que estão em sobrepeso ou obesidade, devem buscar ajuda multiprofissional para redução do peso de forma equilibrada, como a dieta e atividade física, pelos desfechos benéficos. Então, é importante que a perda de peso, ela seja orientada por profissionais para esses pacientes terem os benefícios necessários dessa perda de peso. lembrando que algumas medicações têm uma redução da sua funcionalidade nos extremos de peso, ou peso muito alto, ou peso muito baixo, sendo necessário ajuste de dose em alguns casos. Em relação à ingestão alcoólica, também uma pergunta muito recorrente. Doutora, posso tomar a minha cervejinha? Posso tomar uma taça de vinho? E o que podemos dizer sobre isso? O consumo alcoólico, ele deve ser discutido com o profissional. Também uma opinião de especialista, porque não tem uma comprovação dessa informação nas pesquisas científicas. As pessoas com doenças reumáticas, elas devem ser asseguradas de que o consumo baixo de álcool não é prejudicial na maioria dos casos. E aqui é importante ressaltar um ponto. na maioria dos casos, pois alguns medicamentos, como o metrexato, que tem uma metabolização hepática, a leflunomida, essas sim podem sofrer uma interferência com o álcool. Pacientes também que têm outras contraindicações, têm hepatopatias, o álcool também, ele se torna mais prejudicial nesses casos. Então, não tendo outras contraindicações, um consumo baixo, ele pode ser liberado para esses pacientes. E tem duas doenças que, às vezes, um consumo moderado, baixo a moderado, podem provocar flare. Então, é importante ressaltar isso para os nossos pacientes, de que essas duas doenças, elas podem entrar em crise de atividade com o consumo de álcool. E são elas a artrite reumatoide e a gota. Então, devemos prestar bastante atenção nesses dois casos. Em relação ao tabagismo, essa aqui é a mais fácil de todas, porque o tabagismo, ele é contraindicado em qualquer situação, para pessoas com qualquer tipo de doença, ou nenhuma delas. Então, pessoas com doenças reumáticas, elas devem ser encorajadas a cessar o tabagismo e informadas que o cigarro piora diversos desfechos nas doenças reumáticas. Então, existe uma comprovação de piora de desfecho, não só de dor, mais progressão de doença, piora de resposta a tratamento com o uso associado do cigarro. E pessoas com artrite reumatoide devem ficar atentas que o cigarro pode afetar a resposta aos medicamentos modificadores do curso de doença. Em relação ao trabalho, esse aqui é um ponto muito importante também, porque muitos pacientes perguntam se o trabalho pode ter desenvolvido a doença deles, se o trabalho pode piorar a doença deles e se eles devem ou não aposentar. É uma pergunta recorrente e nós precisamos nos embasar. O que acontece é que não tem informações muito evidentes na literatura sobre essa associação. Porém, a recomendação foi feita de que a participação no trabalho, ela pode trazer efeitos benéficos nos desfechos de saúde de pessoas com doenças reumáticas imunomediadas e devem receber especial atenção nas consultas médicas. Então, dentro do possível, os pacientes, eles devem manter o seu trabalho, a continuidade do seu trabalho. Naturalmente, algumas adaptações podem ser necessárias, mas foi evidenciado na literatura de que as pessoas que mantinham o trabalho, mantinham a atividade não só corporal, mas também intelectual, tinham melhores desfechos da sua doença. Então, o estímulo ao trabalho, ele deve ser realizado, o paciente deve ser encorajado a manter a sua atividade laboral. Essa é a referência do nosso artigo e se você gostou desse conteúdo, curta, comente, salve para ver novamente depois, envie para algum amigo médico. Reumato Science é ciência com confiança. Continui conosco!